Para de mandar áudio, eu tô na Urânia, velho, as bombas! SXSW 2024, MIT, aponta 10 tecnologias que vão mudar o mundo. A seleção anual inclui, entre destaque, inteligência artificial, fim do Twitter, edição de genes e entre outros. Veja a lista completa aqui. Se você tá vendo esse vídeo no corte, se inscreve no canal, deixa o like, porque esse assunto é polêmico, tá ligado? Você vai se surpreender, você vai se surpreender. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, divulgou nesta sexta-feira, dia 9, na SXSW 2024, em Austin, nos Estados Unidos, um relatório anal que lista as 10 tecnologias que mais impactaram os acontecimentos do mundo no último ano. O documento foi listado pelo MIT Technology Review, veículo de comunicação do MIT. Durante o evento, a editora e CEO do V, Elizabeth Branson, compartilhou com o público do SXSW 2024 os motivos das escolhas que levaram à lista desse ano. Primeiro item que todo mundo sabe que seria falado é a inteligência artificial. Foi a tecnologia que apareceu em primeiro lugar. Não é surpresa que vejamos AI na primeira da lista. Mas 2023 foi um ano muito agitado para a AI. Nós estamos agora em um momento que o público está interagindo diretamente com a AI, consequentemente testando usando a AI generativa para fazer imagens, disse Branson. Por mais que tenha encontrado dificuldade durante o ano com falhas, o Big Chart da Microsoft e do BAD e do Google, essa é uma tendência que promete mudar os comportamentos da sociedade. Papo reto, cara. Outro destaque ficou para as células de energia solar, tecnologia-chave para a redução de emissão de carbono no meio ambiente. Em terceiro lugar foi o Apple Vision Pro. O headset de realidade virtual começará a ser vendido em 2024. Mano, eu não entendo papo reto. O Apple Vision Pro, sendo que o MetaQuest faz praticamente a mesma coisa, não teve esse hype todo, sacou? Fake news isso aí, mano, o Lucas falou. Sei lá, hein, cara. O MIT também incluiu a lista de remédios de perda de peso, Sistema de energias geotérmica, Shiploads, Tratamento com edição de genes, Computadores de hexa escala, Bombas de calor e concorrentes que contribuíram para a morte do Twitter. Vou pular a inteligência artificial, porque, mano, eu acho que a gente já tá ligado nessa porra, tá ligado? A gente já tá ligado nessa porra. Patrick Azevedo falou, cara, Apple Vision Pro já tá morto, ninguém tá comprando essa porra. Papo reto, cara. Eu não entendo esse hype todo no Apple Vision Pro de uma parada que já existe, que o MetaQuest faz praticamente a mesma coisa. Só porque é da Apple, porra. Tá de sacanagem, né? Novas células solares. Vamos pular pra essa tecnologia, porque, mano, a gente já tá cansado de inteligência artificial. Em novembro de 2023, uma nova tecnologia de geração de energia solar bateu recorde de eficiência. O uso do mineral, em conjunto com o silício, produz placas que podem revolucionar a forma de geração de energia. Para medir a eficiência, é calculada a quantidade de raios solares convertidos em eletricidade pelo material. Atualmente, 95% das placas são feitas de silício, mas a Perovixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx É um bom ponto, cara, é um bom ponto. E outra coisa, cara, que eu tenho observado, tava trocando a ideia com um parceiro meu, parece que o equipamento de energia solar baixou o preço pra caramba, cara. Porque essa porra era muito caro. Baixou, tipo, pelo menos minha cidade tá metade do preço, cara. A terceira, o Apple Vision Pro. O headset de realidade virtual da Apple tem a maior tela e alta resolução já feita para um dispositivo do tipo. Ele começará a ser vendido esse ano. A empresa aposta que sua nova tecnologia será um divisor de água, criando novas tendências globais. É foda, né, cara? Porque, tipo, mano, o que eu enxergo nisso? Felizmente, a Apple, cara, ela tem muito José Hype, né, cara? Tem muito José Apple. Tudo que a Apple lança, a Apple consegue estraçalhar. Então, por um lado, eu até acredito que, de repente, o Apple Vision Pro tá puxando essa iniciativa. Pode ser que, mano, de fato, dê um boom na parada. Por conta de ser a Apple, né? Felizmente, o MetaQuest não teve esse hype todo. Medicamentos para perda de peso. O aumento global da obesidade foi chamado de epidemia na Organização Mundial de Saúde, OMS. Com isso, medicamentos como o Mourrano, o engove, viraram ferramentas mais poderosas contra o problema. Há evidências que sugerem que também podem proteger contra ataques cardíacos e derrames. Sistema de energia geométrica. A energia geométrica é limpa e está sempre disponível virtualmente limitada. No entanto, devido aos desafios de engenharia, a humanidade mal arranhou a superfície do que pode oferecer. Novas técnicas de perfuração que chegaram a pontos mais profundos pela primeira vez estão conseguindo libertar mais calor da Terra para produzir mais energia limpa. Interessante, hein? Chiplets. São microchips especializados que podem ser interligados para fazer tudo o que um chip convencional faz. Com eles, os engenheiros devem encontrar novas maneiras de tornar computadores mais rápidos e eficientes. Beleza. Tratamento de edição de genes... Cara, papo reto. Por que ninguém está falando da parada do Elon Musk, mano? Por que ninguém está falando do Neuralink, paizão? Por que o Neuralink não está nessa porra? Eu estou bolado com isso, mano. Porque, mano, o Neuralink para mim, cara, de longe, de longe é a parada mais revolucionária que eu já vi até hoje, cara. E não está. A mídia não gosta dele. O Júlio César mandou. Papo reto, cara. É isso que é foda, entendeu? Isso que é foda. Tratamento de edição de genes. Novos tratamentos baseados em CR e SPR, técnica revolucionária para edição de genes, estão em desenvolvimento há anos. Na última semana de 2023, uma Vortex se tornou o primeiro a obter aprovação regulamentar no Reino Unido e sua capacidade de curar a doença falcihormon, ou a doença potencialmente fatal. E isso é foda. Isso é revolucionário pra caralho. Computadores de exaescala. Supercomputadores mais rápidos do mundo agora podem realizar cálculos de um hexaflop. Um segundo, novas máquinas capazes de processar, científicos, blá 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 blá. Bombas de calor. A bomba de calor são aparelhos elétricos que podem resfriar e aquecer difícil. Uma adoção ampliada dessa tecnologia poderia reduzir substancialmente a emissão de carbono do planeta. As vendas aumentaram em todo mundo. Os Estados Unidos ultrapassaram forno a gás pela primeira vez. Novos tipos que funcionam em temperaturas mais elevadas e também podem ajudar a descarbonizar a indústria. A galera falou que não ia estar o Elon Musk na parada. Isso é foda, né, cara? Olha só. Sem viés, hein? Sem viés. O décimo, os assassinos do Twitter. Porra, teve o Neuralink, mano. O Neuralink não tá sendo falado, tá ligado? Mas tem um tópico pra falar que é os assassinos do Twitter. E o que que tá falando? Denis Anderson mandou uma informação aqui, mano. O rolê do Neuralink é muito foda, mas não é tão revolucionário. Dentro da área não é uma novidade. Melhorar o desempenho é foda. Mas estudos são bem antigos. Meu TCC mesmo foi algo parecido. Caralho, mano. Que da hora. Não sabia dessa informação, hein. Faça o X. Em 2022, o Elon Musk comprou o site, conhecido como X, antigo Twitter. Praticamente nada naquela rede foi igual desde então. Ele demitiu a maior parte da equipe e dispensou a moderação de conteúdo, assustando tanto a Luciano quanto o usuário. Agora, à medida que alternativas como Blue Sky, Threads e outros ganham terreno, a praça central da cidade deu lugar a quartos privados. Mas, mano, eu não entendi isso, cara. Papo reto. Eu não entendi. Eu não entendi essa parada que tipo, mano, os caras tão falando de tecnologia, falaram de várias coisas pra poder, que tipo, que vão ser revolucionárias. Aí, do nada, mandaram uma notícia assim. Que o Thread vai ser... E o Blue Sky vão ser um... A revolução. Os caras falaram de inteligência artificial, falaram de edição de genes e falaram de Blue Sky e Thread. Cara, papo reto. Eu não tô entendendo isso, cara. Eu não tô entendendo. Caralho, mano. Seria a morte no Twitter. Faça o L, ó. Make the L no Thread, ó. Thread. Caralho, cara. Quem usa o Thread, papo reto, mano. Cara, eu entrei no Thread, mano, aquilo lá virou soft porn. Papo reto. Eu fiquei assustado, cara. Tinha muito tempo que eu não entrava no Thread. Eu entrei lá, mano. Vocês lembram do TikTok quando começou? TikTok quando começou, cara. Primeiro as dancinhas bonitinhas. Depois, cara, o algoritmo do TikTok recheou aquela porra de soft porn. Recheou de soft porn. Aí, o que aconteceu agora? Consegui um número gigante de usuário, cresceu pra caralho e reduziu o soft porn. Agora, o TikTok, mano, é só meme, as paradas mais assim. Hoje em dia, o que mais soft porn é o concorrente dele, né, cara? Esqueci o nome. É aquele que tem novelinha. Aí, qual que é a parada? A galera do Thread tá usando a mesma estratégia no Thread de rechear de soft porn pra poder crescer no mercado, mano. Mano, eu fico bolado com essas estratégias, cara. Kawai, exatamente, mano. O Kawai. Porra, tá maluco, cara. Kawai, tem mais... Parece o X-Video aquela porra, mano. Sempre começa assim. É, aí sabe o que que eu fico mais bolado? Papo reto. Papo reto mesmo. Eu vou ser cancelado por conta disso que eu vou falar agora, mano. Vou ser cancelado por conta disso que eu vou falar agora. Todas as empresas agora, todas as empresas pra Frentex, tá ligado? As empresas de tecnologia pra Frentex, os caras defendem várias bandeiras, tá ligado? Eles levantam várias bandeiras. Bandeira contra assédio, contra desrespeito, o trust. Mano, eles enchem de perfumaria. Dia tal faz campanha tal, dia tal faz outra campanha tal, levanta a bandeira, muda a cor da logo, faz várias coisas. Várias coisas, tá ligado? Várias coisas. Mas aí você olha na prática como aquela empresa tá trabalhando, os caras tão recheando de soft porn, cara. Conteúdo, mano, absurdo, umas paradas, você fala, que isso, cara? Porra, tipo, mano, tem parada, sei lá, conteúdo machista pra caralho, feminista pra caralho, conteúdo homofóbico, conteúdo, mano, todo tipo, todas as bandeiras que eles levantam, o conteúdo dos aplicativos são todo contra todas as bandeiras, tá ligado? Eles pegam todas as bandeiras e mijam nas bandeiras, o conteúdo dessas plataformas. Mas eles estão cagando, sabe por quê? Não, dentro da empresa a gente tá todo perfumado, tá ligado? Tamo perfumado, tamo bonitinho, tá tudo certo, mas agora a nossa entrega não tem bandeira. No flag contente, tá ligado? Ah, papo reto, mano. Eu fico bolado com essa porra. Aí, tipo, mano, tão nem aí, não tem censura, não tem nada, mano, não tem nada. É menor de idade dançando, tipo, mano, é absurdo o conteúdo. O conteúdo chega a ser podre, papo reto. Você entra naquela porra, você fala assim, mano, o que que é isso? É menor de idade, mano, o que que tá acontecendo, cara? Mano, é absurdo, é absurdo. É o que o Thread tá fazendo, é o que o Ai tá fazendo e é o que o TikTok fez, entendeu? Então, eu sou muito revoltado com essa porra, que a empresa, ela internamente, com os funcionários, é a empresa toda pra Frentex, mas o conteúdo que ela cede, ela quer que se foda, tá ligado? É isso, mano, basicamente, salinha de descompressão em rolê gastronômico e pros usuários, é só putaria, tá ligado? É isso. Ai, que se foda esta porra, mano. Nossa, eu tô revoltado pra caralho hoje. Vou ser cancelado, vou ser cancelado, nunca mais entro em nenhuma empresa pra Frentex. Os caras, ah, não, coloca o nome desse maluco no RH lá e não vai entrar, não.